Tudo certo, tudo pronto na Arena Baderi, bola rolando para Palmeiras e Mirassol na TNT Sport. Chico Kim, cruzou, GOOOOOOOL! Rodrigo Ferreira do Mirassol! Vem aqui na esquerda o Fernandinho, levantou, Della Torre e o Everton espetacular! Tem escanteio Palmeiras, Veiga mete essa bola perigosa, vem Alex Muralha! Sobrou no Rios, deu na direita, Luan cruzou para o Aníbal! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Hendrik cruzou essa bola na área, ela passou pelo Flaco e sobrou, Zé! Grande defesa do Moralha, Flaco bate em cima do goleiro! Tem a sobra, Hendrik tenta bater para o gol, Flaco Lopes bate! Essa bola vai se perdendo em escanteio! Meu Mirassol, bola lançada, Della Torre dominou, passou pela marcação da Anália, Fernandinho, para fazer! Esplama o Everton! Chico Kim mete essa bola, Fernandinho no mano a mano, calibrou, bateu, a bola passa e vai para fora! Tiro de meta para o Palmeiras! Hendrik pede na devolução, Marcos Rocha, que bola! Lá vem o Moralha! Capita, arbitra a bola rolando para a segunda etapa na tela da TNT Sport! Danielzinho mete essa bola para o Della Torre, pisou na área, bateu para o gol! É na passe, vai para fora! Tiro de meta para o Palmeiras! O Palmeiras tira essa bola e vem para o contra-golpe daqueles! Na esquerda, domina Flaco Lopes, levou na grande área! O Gazal chega no meio do jogador do Palmeiras! Penalidade máxima na arena para ele, lá vem o Vê! Gol! Gol! Bola aqui na direita, pisa na área, Della Torre, bate para o gol, a bola vai para fora! Ganha na sobra, está lançado! Três marcadores, tem campo aberto, está na área, bateu! Gol! Ape da Etna, fim de jogo na arena!